E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal VilaTec. Olha, é difícil eu encontrar alguém que tem iPhone e que diga que gosta de utilizar o iTunes. Pra mim o iTunes é o câncer do iPhone. Realmente você tá ali dependendo daquele programa de computador pra tá enviando arquivos, não é muito legal, ele não é completo. E no tutorial de hoje eu vou te ajudar você que tem um iPhone a passar os seus arquivos. Tanto do iPhone pro computador, como também do computador pro iPhone. Isso sem utilizar o cabo Lightning dele. Qualquer tipo de arquivo. Documento, vídeo, música, fotos, enfim, qualquer documento. Vocês lembram do Shareit? Um aplicativo aí que eu uso pra passar arquivos. Eu até gravei um tutorial a respeito. E nesse tutorial ficou faltando a parte do iPhone, porque eu não tinha um iPhone pra me testar. Como hoje eu tenho, eu vou fazer esse vídeo também separado. Será um outro tutorial. Pois é, eu encontrei ele, o Shareit, pra PC. Então, você vai olhar aí no link que tá na descrição. Vai clicar, vai baixar e instalar o Shareit aí no seu PC. E também vai instalar no seu iPhone. É só você ir lá na Apple Store e baixar ele. E aí a gente já pode começar o tutorial. Mas antes, já sabe né, deixa o like aqui no vídeo. Ainda não é inscrito, dá uma olhada aí e se inscreve no canal, nesse botão vermelho. E ativa o sininho de notificações pra gente se ver nos próximos vídeos. Foi mal, foi mal. Não vou mais te matar de curiosidade. Agora sim a gente vai começar o tutorial. Sapeca a vinheta. Primeiro você vai baixar e instalar o Shareit aí no seu PC. Depois disso é só você dar dois cliques rápido pra abrir o programa. Aqui você vai clicar em Show QR Code, ó. E aí você vai abrir o Shareit no seu iPhone. Aqui você vai clicar no seu avatar, bem aqui ó, no canto esquerdo superior. Clicou, clique aqui e depois você vai clicar aqui na opção Connect PC e Mac. Agora você clica aqui em Scan to Connect. Clicou, ele vai pra câmera. Aí você vai fazer a leitura do QR Code lá do Shareit do PC. Pronto, já reconheceu aqui. Vamos esperar a conexão. Já deu certo, já conectou. E aqui é muito simples. Pra você enviar qualquer arquivo. Eu estou falando qualquer arquivo mesmo. Do PC pro seu iPhone, você vai clicar aqui em Files. Dá dois cliques rápido. E aqui você vai procurar qualquer arquivo aqui no seu computador, ó. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual arquivo que eu vou querer enviar. Deixa eu ver aqui. Vídeos. Deixa eu voltar aqui. Pode ser... Uma música. Vim aqui em Sounds. Pronto, eu escolhi uma música aqui. Pode ser essa. Vou clicar aqui em Abrir. E como vocês podem ver, ó. Ele já está enviando. Pronto, deu certo. Já chegou aqui no meu iPhone. Ok. Agora eu vou enviar outro tipo de arquivo. Deixa eu ver aqui. Agora eu quero um vídeo. Passei. Rapaz, cadê? Pronto, vídeos. Vou escolher esse vídeo aqui. Abrir. E como você está vendo, ó. Já está passando aqui o vídeo pro iPhone. Galera, de vez em quando vai aparecer umas propagandas, né. Porque é normal do Shared. E aí tem um tempo até passar esse arquivo. Tá ok? Lembrando que eu estou fazendo esse envio com os dois aparelhos. Né. No caso, o PC e o iPhone conectados à mesma rede. Eu vou cancelar aqui, galera. Porque vai demorar um pouquinho, ó. Tá certo? E eu vou desligar. Vou cancelar, no caso, pro tutorial não ficar muito extenso. Canceler. Agora eu vou fazer o contrário. Vamos enviar do iPhone pro PC. Vou fechar aqui essa caixinha. Aqui na parte de baixo você tem backup fotos, enviar e backup contatos. Eu vou clicar aqui em enviar. E aqui você pode enviar qualquer arquivo que tenha no seu iPhone, né. Você pode vir aqui em arquivos, ó. Como você pode ver, ó. Tem uma música que foi a que eu acabei de enviar. Vou clicar de novo aqui em enviar. Vou clicar em fotos. Tá aqui, ó. Todas as fotos. Deixa eu ver aqui, ó. Seus contatos também. E mais algumas coisas. Tá ok? Vamos aqui pra parte de vídeos. Eu vou enviar um vídeo aqui. Deixa eu ver qual é o que eu vou enviar. Pode ser isso que eu gravei no Instagram. Clica aqui em cima. Clica em ok. E já está enviando o vídeo aqui, como vocês podem ver. Então, galera. É muito simples e muito fácil. Basta você utilizar o Share it no seu iPhone e também no seu PC. Galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa o like. Que é pro YouTube entender que você gostou do vídeo. E assim, recomenda ele pra outras pessoas. Ajuda, cara. O seu amigo aí que tem iPhone e quer passar arquivos pro computador e vice-versa de maneira mais rápida. Sem estar utilizando o iTunes. Compartilha esse vídeo aí com ele. Compartilha aí nas suas redes sociais. Vamos espalhar pra que mais gente tenha acesso a essa informação. E se mesmo assim, depois do tutorial, ainda restou ali alguma dúvida. Você não enganchou em alguma etapa e tal. Assista o vídeo aqui direitinho que não tem erro não. Mas mesmo assim, se você ainda tiver dúvida ou sobre tecnologia e tal. Você pode chegar lá no meu Instagram e mandar sua mensagem lá pelo direct. Galera, tá mais difícil de eu estar colocando links lá no grupo por conta da alta do dólar. E tá complicado pra todo mundo. Mas entre lá no grupo porque assim que esse tempo ruim passar. Eu vou também voltar a estar colocando lá os links de ofertas e também cupons de desconto pra você. Vou sair fora agora. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.